O paciente Sinira procurou o serviço com uma lesão nessa região. Região de mucosa labial inferior, próximo a região de fundo de sul. A palpação a gente nota um aumento de volume de coloração amarelada. Isso tem mais ou menos um ano. E se eu fizer uma ordenha da região, imaginando que aqui seja uma glândula salivar, a gente consegue observar a drenagem de um líquido amarelo característico de coleção purulenta. Então, esse líquido amarelado está em decorrência de alguma infecção no interior da glândula. A gente continua a ordenha, até perceber... Veja. Oi, perdão. Dá uma outra gaze pra mim, por favor. Alguém pega. A lesão diminui, pelo menos temporariamente. Pode ser aqui. A lesão diminui, pelo menos temporariamente. Mas ainda se percebe que existe um líquido, agora mais esbranquiçado. Deixa eu ver se ainda eu tento. Aqui, provavelmente, a infecção é em decorrência de algum tipo de... Olha, agora a saliva já mais transparente. Veja. Veja o tecido inflamatório ao redor após a ordenha. Tem uma área bem avermelhada que circunda a saída do ducto da glândula salivar menor. Percebem? Então, esta glândula agora está num processo inflamatório agudo. Eu acabei de provocar uma agressão e esse processo que se inicia nesse momento é um processo agudo. Que dura aproximadamente dois dias. De dois a três dias. E eu, como consegui uma drenagem eficiente, eficaz do local, olha a saliva agora saindo de uma coloração bem mais brilhante. Uma saliva mesclada com o exudato inflamatório. Dói, dona Cirina? Vejam como a drenagem se faz mais suave agora, sem grande, ó. A glândula acaba expelindo a saliva do interior. Então, em função dessa drenagem eficiente, a gente faz uma palpação bidigital e observa a diminuição daquela bolha que existia anteriormente. Só que agora ela está com um processo junto de inflamação. Então, a gente perde um pouco a consistência do que era infeccioso, do que era aumentado porque está obstruído e do que é inflamado. Né? O que que se faz? Aguarda, vamos aguardar alguns dias, e o retorno da paciente para saber se a gente tem que fazer um outro tipo de exame. Que exame seria mais indicado para a gente poder trabalhar com essa alteração? Se essa lesão se formar novamente, a gente tem que fazer uma biópsia. Então, você remove a glândula para poder estudar qual é a alteração que existe dentro da glândula. Tá bom? Então, nesse momento a gente encerra. Não vou mexer mais, mas... Não vou mexer mais, mas...